Olá, nesse tutorial do OJS3 vou mostrar para vocês como notificar usuários com papéis específicos no sistema. Nas configurações, no menu usuários e papéis, temos a aba notificar, que não estará traduzida e poderá aparecer em inglês se você tiver habilitado o plugin de tradução. Ao clicarmos na aba notificação aparecerão todos os papéis disponíveis no periódico para que você selecione aqueles que deverão receber a sua notificação por e-mail. Por exemplo, você pode utilizar esse recurso para enviar uma mensagem a todos os editores convidados com o cronograma do manual de publicação. Aí você assinala o papel de editor convidado, digita o assunto, corpo do e-mail, pois clique em salvar. Prontinho, você será avisada se deu tudo certo. Para e-mails de divulgação para muitos usuários, utilize as notícias ou anúncios para evitar que os e-mails de notificação sejam enviados para a pasta de spam dos destinatários. Se gostou dessa dica, lembre de curtir o vídeo.